Fala galera, boa tarde, boa tarde, tô aqui filmando os boilhados, cabeça do alto, minha rapaziada, fazendo aqui um pequeno vídeo pra vocês testando aqui o zoom da câmera, viu? Vou afastar o zoom pra trás um pouquinho, pra vocês ver se o zoom tá testado, viu? Depois vocês me dizem aí, o que vocês acham do zoom? Chama, cê tá dois, menino. O zoom da menina aqui é grande, viu? Dá pro gasto, dá não? Quem gostar já curta, comenta, compartilha, segue nóis. Chama, cuida. Ó, eita menino. Quem tem zoom aqui é ela, viu? E mano, eu vou ir passando lá na cabeça do morro. Mandar um abraço aí a todos os meus seguidores. Tô vendo a galera boa que tá nos acompanhando. Lá quem desmamando é com o ar. Botando o bezerrinho pra mamar. Cê tá doido. Será que essa câmera tá em zoom? Deixa aí, galera, nos comentários aí. O bezerrinho andando ali pro outro lado. Olha aí, pessoalzinho, ali está onde ele tá. Outra vaga que tem pasta no bico, ó. Cê tá doido, cachoeira. Cê tá doido, cachoeira. Quem tem zoom é ela, viu? Quem tem zoom... Tá por cá, viu? Chama na calanda. Cê tá doido, cachoeira. Cuida, meu amigo Luiz Rezenha, quem é o cachoeira, hum? Aqui é a pastã, o bezerrinho de mamar lá em cima. Cabeça da serra. Cê tá aí chegando nesse vídeo aqui, pessoal. Vai caindo de paraquedas aí, ó. Já curta, comenta, compartilha. Siga nós. E bote pegado, viu? Bote pegado, deixe seu joinha. Um abraço pra meu amigão Zé do Fusca. Zé de Pito. Meu amigo... Zé Caraújo. Vamos tá feio cirurgia, tá se recuperando. Vava Mira. Casal Raiz. Cê tá doido. Toda essa galera boa de 0 a 100. Meu amigo Tiago. Tiago Ferreira. Cê tá doido, tô por cá, viu? Um abraço pra Lúcio Marmonteiro. Toda essa galera boa. De 0 a 100, pra não esquecer de ninguém. De 1 a 1.000, pra não esquecer nem das crianças do Bil. Cê tá doido, cachoeira. Chama. Vamos cuidar, vamos cuidar. É longe demais. Vamos botar o rumo pra trás aqui, pra vocês já descançarem de novo. Que nem montar aí não, viu pessoal? Aqui é ao vivo mesmo. Ó. Pézinho de arroz bonita aqui, pessoal. Olha que cor linda. Pé de arroz bonita. As coisas da natureza lindinho demais. E esse parça aí. O que é que cê me diz? Esse parça aqui, ó. Vejo mais parça aí, ó. Fala pra mim aí. Deixa nos comentários aí. O que é que cê acha? Rapaz, aí é bonito ou não é? Deixa aí nos comentários. Quem quiser pedir um alô específico aí depois, deixa nos comentários, pessoal. Muita gente. A gente esquece dos amigos, dos... Dos amigos, né? O nome. Baspauna Oliveira Bastidouro, José Fício Luizinho. Toda essa galera boa. Por cá, né? Por cá, né? Se eu me esqueci de alguém, de 0 a 100. Chama. Cê tá doido, cachoeiro. Acabou mais tarde quando for arreglar a vaca pra tirar o leite. Não tem mais. O bezerro tem mamado o leite todo. A ideia é bom, hein? A ideia é bom, a cabra de ficação, o leite das crianças, a manhã de manhãzinha. Ó. A cabra de ficação, o leite das crianças, a manhã de manhãzinha, a ideia é bom. Põe nessa câmera, eu adquiri essa câmera, pensei que eu não tinha um zoom tão grande assim não, pessoal. Mas, cê tá doido, quem tem zoom grande, quem tem zoom é ela, viu? Quem tem zoom é ela. Ó o zaca descendo ali atrás da outra. Animais empastando. E vão descer tudo pra daqui a pouco pular de casa, não? Cuida. Parece que tá com calor. Tá casqueado aqui, né? Ah, eu filmei os cascos que foi cedo hoje, hein? É isso aí, rapaziada. Finalizar mais um vídeo por hoje. Mostrando pra vocês um pouco aí, tá certo? E vai passando por aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, as vacas indo pular, ó. Estão indo aqui pro pasto, pro outro lado, hein? Valeu, um abraço a todos aí. Até o próximo. Cuida. Vou botar pra trás aqui o zoom, ó. Cê tá doido, cachorra. Fim que tá zoom longe a noite. Fui.